Oi pessoal, a gente ainda está trabalhando aqui no corte do arisco branco, viu? Aqui é a areia branca chamada, viu? Aí a gente está gradiando aqui, olha, nessa trabalhada aqui, mostrar para vocês aqui como é que é o trabalho. Descer aqui para dar uma volta ao redor do trator, para conferir aqui como é que está as coisas, né? É, meu senhor, uma errada boa, terra fina pessoal, essa aqui é usada para reboco de casa, olha aí, se soltar a grade afunda tudo o trator atola, viu? Aí eu estou fechando aqui o corte, mostrar aqui a vocês, hein? Vamos dar aí uma olhada para os inscritos, né, cara? O cara aí acompanha nós aí no canal, né? Dona Miriam Vamos embora, o tatabão de segunda simples Vamos embora, o tatabão de segunda simples Vamos embora, o tatabão de segunda simples Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.